o que teste chinês é esse e aí mas como bem eu vim aqui resolver uma dúvida de vocês eu sou uma pessoa que não gosto de fazer vídeo novo mas vou ter que cortar e tal e tal primeira dúvida é da mana Maria Cavalcante esse efeito do vídeo da imagem fica um tanto acelerado dá uma agulha mana eu sou agulhada é assim sou eu você tá com isso eu sou eu não tenho o que falar a próxima é da mana jubis beijo jubis querida tem que esperar secar lip tint é muito líquido então é claro que vai dar transferência mano eu sei usar lip tint meu porquê explica bem direitinho para você quando eu boto um lip tint eu conto no meu dia normalmente se ele sai da minha boca eu vejo que minha boca está da cor que é naturalmente aí eu tiro a foto digo olha durou uma hora se você não se incomoda de ficar aplicando e reaplicando um lip tint de uma hora então isso aí é um problema sério acho que seria melhor esperar ele secar mano é o seguinte eu espero secar só que eu acelero muito você vai querer tá assistindo eu a fazer isso aqui ó por dois três minutos óbvio que não né mano bem eu quero um tamanho do estúdio nossa gente é um contorno não precisa fixar certo vamos lá viu mana Alice Camarcos contorno tem que ficar assim porque eu não quero botar uma coisa na minha cara que saia eu gostei dinheiro entendeu mana então se você quer comprar uma coisa que saia beleza se não quiser só eu não fica imaginando como ela vai tirar isso mana todos os produtos que eu boto no meu rosto eu tenho como demaquilante só isso foi a mana Luciana desculpa para essa moça a base só é boa quando ela sai um pouco depois de duas semanas de uso mana para mim a base é boa quando eu boto ela e ela está do mesmo jeito quando eu vou tirar vamos dizer que você está andando no meio da rua não tem guarda-chuva não tem nada quando ela começa a chover o que vai acontecer sua maquiagem vai derreter e aí você vai fazer o que você não tem espelho no meio da rua entendeu mano é isso que eu procuro um produto perfeito para você usar em qualquer ocasião fez de nada não é mais fácil passar delineador só de um lado não tem que ser dois dois são dois olhos para que a fita Nossa senhora quando eu tiro vocês vão ter uma comparação de quanto a base cobre entendeu aí vocês vão ver é isso que eu quero saber é só isso mesmo a cobertura da base ai meu Deus eu esqueci o nome da mana Sweet Star Girl amiga acho que você pode cortar o vídeo e esperar secar uns 5 minutos Manas eu vou dizer uma coisa para vocês aqui bem sérias eu não gosto de cortar os vídeos eu gosto de mostrar para vocês o que é o produto a única cena assim que eu vou ter que cortar realmente é quando eu vou usar o produto na parte da durabilidade que eu tirar foto antes e depois né mas o vídeo em si eu não gosto de cortar eu quero mostrar para você o produto é isso que ele faz e acabou pronto pronto só isso não tem nada ah foi a mana Sayuri mana Wesley Santos tomate cru aço tudo chinês mana eu não comi tomate cru foi maçã ela quer estragar a pele dela mesmo quero mesmo mano para você não precisar gastar seu dinheiro e estragar sua pele de nada você tem um olho vermelho de verdade mana Marcia Meirelles tem assim mano é o seguinte eu tenho duas leites eu tenho essa tenho essa aqui e tem a outra de baixo eu acho que eu não posso tirar porque vai ficar uma coisa estranha mas aí são assim meu olho é vermelho mesmo viu natural não espalhou bem porque você passou um quilo disso na cara e passou com a mão você viu muito disso na minha na nos meus vídeos é o seguinte viu mana é Mary Isabel é não espalhou bem porque não espalha mesmo o produto não espalha não importa o quanto eu boto se eu botar um quilo se eu botar um miligrama tá bom meu amor de nada que menina chata nunca tá satisfeita com nada não tô satisfeita mesmo exijo mesmo porque você acha que nenhuma marca entrou em contato comigo mano porque eu não minto que testes chinês é esse mana anasz foi do tik tok então quando eu assisti o tik tok eu vi uma propaganda da chinesa testando uma base e tipo ela botava a base na cara e a base não saia eu fiquei nossa isso é uma maquiagem aí eu pensei por que as outras maquiagens não podem ser assim também né e também vai ser muito esses mana chris laner chris laner is colombard fofinha adoro seus vídeos são os melhores obrigada obrigada a todas as manas também que mandam comentários amando meus vídeos que compram os produtos porque eu recomendo fico muito grata mesmo viu mana são muito obrigada tu nem deixou secar reclama da maria maria e da boca rosa folgada foi a amanda p santos oh mana fala o mal dela mesmo tomei ai gastei dinheiro nela você acha que elas tem que fazer um progredinho não é? sempre ajudamos de alguma forma outra dúvida que eu não to conseguindo achar aqui mas é de relação a um vídeo desse aqui amanda disse que era um lip tint isso aqui não era um blush só que... então é isso mana não tenho mais o que falar as dúvidas de vocês e pronto sem nem como finalizar isso